Amiga, você quer casar mesmo? Eu amo o Caio, por que eu não ia querer casar? Você quer coisa mais arriscada e perigosa do que dividir a sua vida inteira com alguém? Com certeza, gente, é muito diferente. Nossa, nossa, o Caio? É o Caio? Fabi? Fabi? Fabi, bora! Já chega, tá na hora de você reagir. Lava a cara e vem comigo. Você é a garota nova que se inscreveu, né? Oi, amiga. Oi, amiga. Queria te contar do juiz. Lembra do juiz Gato? Descobri que ele vive num paradoxo. Obcecado pela verdade e misterioso ao mesmo tempo. Fiquei com medo que você não viesse. E eu fiquei com medo de vir. Davi? Davi. Caio? Você fala o ponto que a sua vida é complicada. Depende tão complicado que você não pode me contar. Para a sociedade. Para a sociedade. Ar��분a. complementary Kombi. Vamos lá.